Céu, serrote e nordeste Vejo uma luz no céu a brilhar E seu rosto a se cansar E seus olhos a acrimejar Mesmo sem tempo de chorar Seus sonhos a brilhar E não a se apagar Bomba, balão e paixão De doce e diversão Pode virar o amargo ataque do meu coração Bomba é a festa de João João Mata de fome, mata de frio Maia sem pão E água fresca para o peão Vim o quintal Por favor me salve do meu senhor Meu trabalho é de pavor O homem cai aos prantos Sentindo calor Trabalho e mais trabalho Sem tempo para estudar Sem tempo para ganhar dinheiro E ter oportunidade para raciocinar Sem oportunidade de mudar Apesar que alguns terem Mas não agarram Mas não agarram as oportunidades Discussão, raiva no ar Vira muita tristeza no olhar Lamentação que espera mudar Me traga luz do saber do sonhar A seca faz chorar O céu azul e bonito Que o sonho que traga é chuva E vem com a doce e água Para o meu sonho não acabar E o amor da vida continuar E o amor da vida continuar Céu, serrote e nordeste 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 Ah, vejo uma luz no céu a brilhar E seu rosto a se cansar E seus olhos a lacrimejar Mesmo sem tempo de chorar Seus sonhos a brilhar e não a se apagar Bomba, balão e paixão De doce e diversão pode virar o amargo ataque do meu coração Bárbara, festa de São João Mata de fome, mata de frio, manhã sem pão E água fresca para o peão virou quentão Por favor, me salve do meu senhor Meu trabalho é de pavor O homem cai aos prantos sentindo calor Trabalho, mas trabalho sem tempo para estudar Sem tempo para ganhar dinheiro E ter oportunidade para raciocinar Sem oportunidade de mudar Apesar que alguns teguem Mas não agarram as oportunidades Discussão, raiva no ar Vira muita tristeza no olhar Lamentação que espera mudar Me traga luz do saber do sonhar A seca faz chorar O céu azul e bonito Que é o sonho que traga chuva E vem com a doce água Para o meu sonho não acabar E o amor da vida continuar Céu, serrote e nordeste Essa música se chama Céu, serrote e nordeste Essa música é especificamente por mim Meu nome é Jiguiar Eu tenho 32 anos de idade Sou vegetariano Não como carne, como peixe Eu tenho mel, como mel Não tomo café, não tomo nenhum tipo De bebida acólica Nunca fiquei bêbado Durante minha vida Tem mais de 12 anos Sou vegetariano Sou vegetariano Desde o ano de 2004 Quando tinha as 8 anos de idade Hoje é dia 18 de setembro de 2017 Hoje é segunda-feira Amanhã não tem aula Porque a pessoa não vai vir Ela foi para uma conferência Ela foi para outro lugar Mas a próxima semana vai ter aula com ela É isso aí Amanhã é terça-feira É isso aí Dia 19 de setembro Hoje é dia 18 de setembro de 2017 Céu serrote e nordeste 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 Oh, yes, 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 yes Oh, 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 yes. Sim. 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 Oh, 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 yes, 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 oh, 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 oh Ah, 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 ah Céu, serrote e nordeste 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 Céu, serrote e nordeste